Pai, eu não quero mais tocar nesse assunto. Se essa mulher entrar pra uma porta, eu saio pela outra. Casar de novo? Pai, ela não serve pra você. Olha, eu já me decidi. Eu não vou dividir o mesmo teto com uma mulher que quer tomar o lugar da minha mãe. Você sempre dizia que amava ela, que nunca ia trocar ela por ninguém. E que ela era a pessoa mais maravilhosa desse mundo. Se você realmente pensasse assim, não ia querer ficar com a primeira que aparecesse na sua frente. Se você realmente amasse e respeitasse a minha mãe, nem ia pensar em se casar de novo. E eu não tô brincando. Se essa for a sua escolha, eu vou sair de casa. Eu vou sumir e você nunca mais vai ouvir meu nome. A escolha é sua. A escolha é sua. A escolha é sua. A escolha é sua. A CIDADE NO BRASIL